Luz, câmera, ação. Nos casamentos de hoje, os noivos não querem apenas, simplesmente, recordações em vídeo. Inspiradas no cinema, as cerimônias se transformam em superproduções. Com equipes cada vez mais sofisticadas, registrando as festas, já tem até transmissão ao vivo pela internet. É o que você vai ver na reportagem especial da série O Sonho do Casamento. Já que é pra gastar dinheiro e arrasar na produção do casamento, por que não fazer tudo o melhor estilo hollywoodiano? Pois é, as empresas de foto e vídeo hoje tratam os noivos como estrelas de cinema. Reinaldo é dono de uma produtora de sonhos. São dezenas de profissionais empenhados em contar a história do dia mais importante da vida de duas pessoas, num lindo álbum e também num vídeo inesquecível. E haja criatividade. Tem o trabalho de retrospectiva, que hoje é trabalhar com desenhos animados, pra ficar mais divertido que se não sejam só as fotografias. Então tudo isso, não apenas num álbum, não apenas num vídeo, e sim pra produção dessa grande festa. São celebridades por um dia. Eles começam cedo. Transportar e montar toda a parafernalha eletrônica dá um trabalho. Uma equipe de 30 pessoas já está a postos para registrar o dia de celebridade de mais um casal. É muito mais do que um vídeo de casamento. É uma cobertura completa, ao vivo, de toda a cerimônia. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri